Saudações deles e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meia Lua Eu sou o Caio Nobre e galera, o diretor de Resident Evil 2 Remake Em entrevista pro site Eurogamer, revelou que a Sherry Birkin, né, mostrada aí no novo jogo Foi inspirada em um personagem da famosa franquia Aliins criada por ninguém menos que James Cameron, meus amigos E ele também explica como o encontro dela com a Claire no gameplay divulgado na Gamescom Remete diretamente a uma cena específica do filme Mas antes de comentar a respeito, eu gostaria de pedir a você que tá ainda assistindo que deixe o seu like aqui embaixo Se inscreva no canal se você não for inscrito Ative as notificações e o sininho pra receber os avisos dos próximos vídeos, é muito importante E assista também o nosso site que é o Meia Lua.Sexy Com notícias deliciosas lá todos os dias sobre o mundão nerd e de games para vocês Então vamos lá, meus amigos Kazunori Kadói, o diretor de Resident Evil 2 Remake Quem conversa com o site Eurogamer, revelou que o encontro de Claire e Sherry Mostrado no gameplay da demo revelada na Gamescom Foi inspirado em uma cena do filme Aliins aí, criada pelo James Cameron E é obviamente aquela em que a Ripley, né? Que é a personagem aí vivida por Sigourney Weaver Muito foda nos cinemas, inclusive Ripley, meu Deus que saudade Encontra a garotinha Newt, perdida e assustada em meio aos horrores que estavam rolando ali E comenta como a relação de Claire e Sherry se assemelha a das duas personagens no longa O encontro de ambas retratado aí no remake é bem diferente do original, né? Onde a Sherry grita por ajuda ao tentar fugir de um zumbi Já no remake, quando a Claire a encontra, ela tá escondida e extremamente assustada pelos horrores que ela viu ali E pelo que tá pra acontecer também, né gente? Que a gente sabe que o William Burke ataca a Claire depois ali naquele momento E essa mudança é sem dúvida um outro indício aí do tom que a Capcom tá aplicando nesse novo jogo, né? De acordo com o diretor, a Sherry era basicamente uma garotinha muito infantil no original E nessa reinvenção, a equipe aproveitou pra poder dar mais profundidade a ela Por conta do ambiente mais fotorrealista Onde os personagens parecem mais humanos e realistas também, né? E não tão cartunescos e bidimensionais como eram antigamente Ele ainda comentou sobre a humanização da personagem E como a Newt, do Alien, foi um ponto de referência pra isso E uma declaração que eu vou ler na íntegra aqui pra vocês Ela definitivamente é alguém que podemos notar como tendo sua própria personalidade Ela pensa por conta própria e tem suas próprias motivações Estamos tentando retirar algumas dessas coisas que não eram naturais no game original, né? Lá de 1998 E adicionar profundidade a isso Newt, de Alien, foi uma espécie de ponto de referência para nós A primeira vez que você a vê, você percebe que ela passou por maus bocados E realmente, né galera, é muito visível o quanto a Sherry tá assustada quando a Claire a encontra E até mesmo na fala dela, quando ela diz que a Claire é quem precisa de ajuda Antes dela ser atacada pelo William Burkin ali E isso é interessante, pois assim como a gente comentou em um vídeo anterior que eu fiz aqui pro canal A Capcom, ela tem a intenção de modernizar o Resident Evil 2 Só que sem perder a essência do jogo que arrecadou tantos fãs aí em todo mundo, né? Que fez ele ser pra mim o melhor Resident Evil de todos os tempos, gente, é muito bom E um grande exemplo desse esforço foi eles manterem um encontro com o Jacaré Gigante Que eu já fiz um vídeo a respeito também, vocês podem conferir aí no canal Vai aparecer em cima no card pra vocês Que é algo bem único na franquia, né? Bem icônico na verdade Só que pra aqueles que podem estar preocupados com esse aprofundamento Com essa mudança de tom em alguns aspectos aí Com medo de que isso possa influenciar demais naquela essência do Resident Evil 2 Que a gente conhece lá de 1998 O diretor afirmou também que o jogo vai ter o seu, digamos, humor característico, né? Aquele negócio que não se leva muito a sério Que foge um pouco da nossa realidade aí Eu particularmente acho que esse é o caminho, cara E que eles estão fazendo algo bem legal realmente com esse remake aí Eles aprofundarem mais a personalidade dos personagens Envolve ainda mais o jogador, né? Faz a gente entrar ainda mais naquele mundinho Criar uma maior empatia com eles Não que a gente não tenha criado lá em 1998 Obviamente nós criamos Não é à toa que ele é muito querido por muita gente Mas quando eles trabalham de forma que pega muito no nosso emocional Que a gente realmente sente o que o personagem tá sentindo naquele momento O negócio tem uma importância muito maior É só ver The Last of Us aí, né gente? Como é que é foda? E isso só me deixa mais animado pro lançamento do game em janeiro Tenho certeza que vocês aí também E eu gostaria que você que tá aí assistindo agora, neste momento Dissesse aqui embaixo Comenta aqui o que você tá achando de tudo isso Você tá gostando dessa questão do aprofundamento dos personagens? Tá gostando desses pequenos ajustes aí que a Capcom tá fazendo E essa promessa de não perder a essência? Eu vou gostar muito de conversar com vocês sobre isso E não se esqueça novamente de deixar o seu like aqui embaixo Se inscrever no canal se não for inscrito Ativar aí o sininho, meus amigos Pra receber as notificações dos próximos vídeos E compartilhar este vídeo e o nosso canal nas suas redes sociais Em breve eu volto com mais vídeos Um beijo Gostoso, seu 12 molhado na popinha esquerda e direita de cada um de vocês Até mais e fui!